Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje eu vou mostrar duas formas incríveis pra você deixar as suas asinhas de frango muito mais gostosas. E o legal é que você pode servir tanto na refeição ou como aperitivo aí pra galera. Então bora? E antes de eu começar a te ensinar essas receitas, deixa eu te contar que esses molhos e temperos que eu vou fazer servem 1kg de asinha, tá? Então eu vou começar primeiro te ensinando aqui a asinha do Outback. Se você for no Outback e já comeu aquelas asinhas apimentadas, você sabe que é uma delícia. E a gente vai fazer o seguinte, em uma panela eu vou colocar um pouco de azeite, um pouco de vinagre, o café bem forte, o molho inglês, o ketchup, um pouco de mostarda, molho de pimenta, manteiga, cebola em pó, açúcar mascavo e um pouco de alho em pó. Aí a gente vai misturar e vai cozinhar em fogo bem baixinho, misturando de tempos em tempos até que ele reduza pela metade e aí você deixa esfriar. Aí numa tigela a gente vai colocar as asinhas de frango e vai colocar um pouco desse molho já frio. Não tem uma quantidade certa, coloca aí meio com o que você quiser mesmo, mas dá aquela boa besuntada. E aí você deixa descansar por pelo menos 1 hora. Passado esse tempo a gente vai colocar numa forma, não precisa untar porque já tem bastante gordura. e vou levar ao forno pré-aquecido a 130 graus por 15 minutos. Passado esses 15 minutos você vai tirar e pincelar mais molho e voltar mais 15 minutos. E aí você repete isso mais uma vez e já tá pronto. E agora eu vou te ensinar uma asinha que é super diferentona e fica incrível. É com um molho agridoce que você vai surpreender. Eu vou colocar na tigela as asinhas de frango, um pouco de azeite, um pouco de pimenta caiena, o sal, o suco de abacaxi concentrado e mistura tudo muito bem e deixa descansar por pelo menos 1 hora. Agora em uma tigela eu vou colocar um pouco de azeite, o vinagre, um pouquinho de sal, o molho de pimenta, o gengibre ralado, um pouco de mel e mistura tudo muito bem. Aí eu vou colocar numa assadeira todas as minhas asinhas, um pouco de cebola e também vou colocar um abacaxi picadinho aí, mas é totalmente opcional. E aí eu vou regar com todo esse molho que eu fiz e vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 130 graus por mais ou menos aí uns 30 minutinhos ou até ficar bem douradinho e já tá pronta essa maravilha. É só aproveitar. E aí, gostaram dessas receitas? Eu espero que você faça aí e depois me mande uma foto usando a hashtag receita de minuto que eu vou adorar ver, tá? E se você quiser, você pode congelar essas asinhas ainda cruas, mas dentro dessa marinada. Então coloca tudo num saquinho e deixa ali morando no seu freezer por até 3 meses. Na hora de consumir, é só esperar descongelar e assar que vai dar tudo certo. Agora, depois de assado, você deve consumir aí em até 3 dias e sempre manter em geladeira, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor porque sempre ajuda o canal a crescer e dá aquela olhada nos vídeos que você vai saindo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!